6 horas, DocTV 2, Capivara, 7 horas, Negócio e Soluções, 7 horas, Saúde, Barril, 8 horas, Missão de Aparecida, 9 horas, Viola, Minha Viola, 10 horas, Vivei em Escola, 11 horas, Senhor, Barril, Meio Dia, Prelúdio Final, Último Programa do Mundo, Confessor de Adolescente, Primeiro Beijo de Fábio e Elsa, Saúde, Chá de Munique, de 2 horas, Manos e Crimes de Voltação, Ah, o fundo do mar, meu, Deus sabe, William, 2 e meia, vitrine, vitrine, 3 e 10, sessão de domingo, vovó, zona, 5 horas, 5 horas, edições 5 e 6, enfim, Recife, 6 horas, Festival Cultura na TV Brasil, TV Brasil, Sua Mãe, e para tudo aí, 7 horas, 4 horas, VIP, TBR, 4 horas, podem cuidar também, Crianças, 8, 5, ensaio, Ulisses, Roja, Teco, Pedro, K12, Bar, Ozete, Zez, Zinho, 9 horas, sessão de, sessão especial, é, Hulk, Que, que 10, sessão, e a café filosófico, sessão, e a Toque TV, Zequinha Grande Napa, 11, 0 e meia, e a Prelúdio, Final, Reprise, 2 horas, alto-falante, 3 horas, encerramento, acabou.